Muitas pessoas têm a curiosidade de saber como é o primeiro plantão na Polícia Rodoviária Federal. Eu estou de volta para uma nova temporada aqui no canal do YouTube. Com certeza traremos muitos vídeos ali mostrando, falando um pouquinho aí todas as abordagens das operações, das missões que eu participei na Polícia Rodoviária Federal, inclusive trazendo dicas de estudo para concurso. Pessoal, olha só, como é que será o primeiro plantão, né? Para quem está aí do lado de fora, para quem ainda não está dentro da instituição, tem muita curiosidade. Eu também já vivi isso, tá? Mas antes de falar, olha só, eu trouxe de volta aqui, ó, o nosso cafezinho no copo de requeijão, de extrato de tomate. Eu não sei como é que é na sua... Na sua região, mas aqui é o copo de extrato de tomate, porque é sempre bom o cafezinho. Eu, quando estava do lado aí, de concurseiro, né, que estava estudando, tinha muita curiosidade de saber como é que era o primeiro plantão da PRF. Estava imaginando, né, será que no primeiro dia já tem muita ação? O que será que a gente faz? Como é que pega a viatura, os equipamentos, né? Eu já ando armado, eu recebo farda e tal. Aquela coisa toda, que na verdade é até uniforme, né, pessoal? A real é que quando a gente sai do curso de formação, e na Polícia Rodoviária Federal, isso é muito legal, pelo menos nos últimos CFPs, né, no meu CFP foi assim, nós fomos nomeados no ato ali da nossa formatura, né? Então nós nos formamos no curso de formação profissional, né, policial, ali em Canas Vieiras e Florianópolis, e nós já fomos de imediato nomeados, né? Então é aquela sensação muito boa, porque você sai do curso de formação e você já vai tomar posse naquele local que você escolheu ali de acordo com uma ordem de classificação, né? Se você quiser, a gente fala sobre isso em outro vídeo, tá? Mas falando especificamente do primeiro plantão. Todo mundo sabe que o plantão, né, o plantão padrão da Polícia Rodoviária Federal é aquele plantão 24 por 72, ou seja, você trabalha um dia e folga 3. Olha que coisa interessante, sim, se você fizer a conta aí, você vai trabalhar em torno de 7, 8 dias no mês. Então olha só, imagina que legal, esse plantão é top, tá, meu irmão? Mas eu trabalhava, né, sempre trabalhei ali nos grupos especializados, eu sou motociclista da PRF, então o meu plantão é um pouco diferente, tá? Não segue essa ordem aí, tá bom? Mas enfim, o primeiro plantão, pessoal, na verdade ele não é de 24 horas, até porque é uma adaptação, então você vai pra aquela sua regional, normalmente você vai ser lotado em alguma delegacia ou alguma superintendência na sede, enfim, de acordo com a sua ordem de classificação, obviamente, do concurso, né, que soma a nota objetiva e a prova, né, e a etapa do curso de formação. Eu fui lotado em Manaus, né, cidade essa que eu sou, né, eu sou manauara e tal, e vim pra cá juntamente com outros policiais, então é feito uma escala e nos primeiros plantões você trabalha com outros PRFs mais antigos. Por quê, gente? Você vem do curso de formação com uma mentalidade, né, no curso de formação tudo é muito redondinho, você tem internet, né, a toda hora, né, pra cumprir ali, pra colocar nos sistemas e tal, pra fazer pesquisas, verificar, mandar de prisão, entre outros, consultas de placa e tudo, mas na realidade nem sempre você vai ter acesso ao sistema, então você vai ter que ser desenrolado. Por exemplo, você pega uma BR que não tem internet, como é que você vai se virar, né, então você precisa aprender esses bizus com os antigões, né, os antigão tem todos os bizus pra passar pros novinhos, né, onde que come, que é importante, tá, PRF come, professor, claro que come, né, professor, PRF dorme, né, deixar pra quando você estiver lá dentro. Então, tem muitas situações que você vai pegar os bizus com o antigão, o antigão sabe tudo, tá, então é importante ali esses primeiros plantões. Então, os primeiros plantões normalmente não é de 24 horas, a menos que seja uma situação que você tá sendo nomeado ali, você tomou posse ali só você em um pequeno grupo, mas normalmente quando é um grupo grande de pessoas, exige aquilo que a gente chama de ambientação, que você vai conhecer a sua regional, você vai conhecer as áreas que você pode andar, que não pode andar, como é que funciona as áreas ali que você vai estar atuando, os antigão dão todos aqueles bizus ali pra vocês. Então, eu fiquei com uma equipe muito boa, né, equipe inclusive que era de meus amigos, que a gente morava em Floripa, então a gente já tinha uma certa afinidade e tudo, então foi muito bacana porque a gente trabalhava junto. É muito legal quando você trabalha com amigos, pessoal, porque os amigos ali, né, já te conhecem, sabem quando você tá bem, sabem quando você não tá bem, então isso é muito interessante até pra definir ali as posições, né, da viatura, afinal, cada uma daquelas posições são importantes, né, motorista, comandante, os auxiliar 1, auxiliar 2, fico ali atrás pra que possa ali executar determinadas tarefas que são específicas de cada um deles dentro daquele posicionamento na viatura, tá, então não é de qualquer jeito, ah, hoje eu vou ser motorista e qual é o papel do comandante? Qual é o papel do auxiliar 1, auxiliar 2, entendeu? A gente pode falar isso em outro vídeo também, tá? Importante, gente, aqui nesse primeiro plantão, então, a gente avalia ali, a gente verifica as viaturas, a gente tem que verificar as condições da viatura, né, verificar os equipamentos obrigatórios, tá tudo ok, afinal, você vai estar atuando na fiscalização de trânsito, tem que dar o exemplo, né, cumprir e fazer cumprir o que diz lá o nosso CTB. Então, a gente tem que verificar, obviamente, ali, né, o que que dá, como é que tá o limpador de para-brisa, como é que tá a bateria, como é que tá o nível do óleo, freio, lâmpadas, né, então tudo você tem que testar ali o farol pra que você possa pegar a rodovia. Então a equipe faz aquele levantamento, a gente arruma os equipamentos, tem os equipamentos coletivos, como a impressora, etilômetro, então você tem que verificar todas essas condições pra que na hora que você precisa, lá já na BR, né, na rodovia, você possa estar com os equipamentos todos funcionando, e as viaturas também em condições, né, então, principalmente, Giroflex e tal, Sirene, pra que você possa atuar ali especificamente de forma ostensiva. Isso eu nem vou falar dos equipamentos pessoais, né, cara, o seu coldre tem que estar bem, então é importante que você tenha um bom coldre, um moceto tático, sua algema, seu porta-carregador, tudo em condições, invista em equipamentos, também posso falar disso em outro vídeo, tá, é por isso que, ó, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, porque eu vou trazer muitos conteúdos aí falando sobre como você, né, vai atuar dentro da Polícia Rodoviária Federal, dentro da Polícia Federal, enfim, você que quer ser da área policial, os bizus aí dos equipamentos que eu comprei, inclusive, como eu sou motociclista, tive que comprar alguns equipamentos diferenciados, gastei um pouco mais de grana, mas se vocês tiverem interesse também, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um pouco mais dos meus equipamentos, tá, que eu adquiri pra atuar no motociclismo da Polícia Rodoviária Federal, beleza? Então, esse primeiro plantão a gente aprende tudinho, como é que verifica as viaturas, onde é que a gente vai pegar as viaturas, a hora de rendição, quando é que a gente rende a outra equipe, a gente faz, inclusive, um recon, né, que a gente chama, que é o reconhecimento, pra verificar ali desse primeiro plantão, normalmente a gente faz esse reconhecimento, pra verificar ali qual é a BR que a gente vai atuar, a área de circunscrição, onde tem os pontos de apoio, os pontos de internet, caso a gente precise fazer consulta, onde tem os postos ali da PRF que nós vamos atuar, então esse primeiro plantão a gente faz muito reconhecimento, pra verificar quais são as BR que a gente atua, né, aqui no Amazonas a gente tem a BR319, BR174, então a gente foi dar uma volta nessas BRs pra fazer esse reconhecimento, tá? E o interessante é que no reconhecimento as alterações já começaram, porque o polícia, ele tem o chama pra confusão, não é verdade, gente? Então era só um plantão de reconhecimento pra verificar as coisas, mas já teve alteração e eu conto pra vocês lá no final desse vídeo que eu vou falar o que aconteceu já no meu primeiro plantão, tá bom, gente? Então a ideia nesse primeiro momento é verificar os posicionamentos da viatura, quem vai ser o motorista, quem vai ser o comandante, quem vai ser o auxiliar, tá? Porque cada um deles tem atividades específicas pra fazer, no formato da abordagem, enfim, nós somos treinados pra isso também, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai fazendo as rondas, os patrulhamentos, que são coisas que vocês vão aprender também lá no curso de formação da PRF, né? O que é uma ronda, o que é um patrulhamento, acompanhamento tático e tudo, que foi o que a gente viveu também nesse meu primeiro plantão, tá bom? Mas olha só, gente, falando já um pouquinho da atividade, né? Eu lembro que a gente pegou a viatura e minha equipe, né? Eram quatro equipes, se eu não me engano, duas foram pra uma BR e duas foram pra outra, pra fazer esse reconhecimento com o antigão. E o meu supervisor, muito bacana também, supervisor, gente boa, né? C. Martins, o cara sensacional, inclusive foi pra Minas, eu acho. E ele passava todos aqueles bizus pra gente ali, né? Mostrando onde é que a gente tinha que atuar, onde é que eram os pontos médicos pra fiscalização, pra fiscalizar radar, pra fiscalizar a ultrapassagem, pra fazer a abordagem de breguês ao volante, os principais baldeários ali, que o pessoal saía mamado pra gente fazer a abordagem. Enfim, a gente foi pegando esses bizus. E quando a gente tava indo, o cara, lá vem um cara numa moto, dois caras numa moto, um com capacete e outro sem, né? Mas os caras, né, com aquela, enfim, deixa pra lá. E aí, hum, cheiro ruim, né, na BR, sem capacete, não dá, passando em frente da viatura da PRF, né? Tô invisível, tô invisível. Não, não tava invisível. Então a gente retornou, cara, e aí o cara entrou numa vicinal, né, que a gente chama de ramal, e, meu irmão, o cara sumiu. E a gente atrás, né, porque até dar o retorno ali, né, a gente via rápido, cruzou a motocicleta, mas a gente já ficou naquela adrenalina, né? Caraca, no primeiro plantão, o cara já deu fuga da viatura dos novinhos na PRF, né? E a gente empolgado, o que que a gente foi? Fomos atrás, né? Fomos atrás e, ó, dentro daquela estrada de barro e tudo mais, até que a gente conseguiu alcançar, gente. E aí que eu falo pra vocês, ó, irmão, no CFP é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, ambiente controlado, né? Parado, polícia, mão na cabeça, desce da moto, aquela coisa toda, e é tudo muito bem comandado, tudo muito bem controlado, mas e aí, gente? Num ambiente, né, na vida real, né? Aquela vicinal, aquele matagal, a moto na frente, a viatura comendo atrás, meu irmão, é vida real, o cara pode tá armado, pode não tá, meu amigo, e aí? A bronca é alta. Mas, enfim, a gente fez a abordagem no padrão, né? Aquela coisa toda, fuzil, né, em tudo, enfim. Parado, polícia, mão na cabeça, desce da moto, aquela ação vigorosa e tudo, a polícia, fizemos a abordagem, fizemos a busca pessoal e tudo, e constatamos, né, que na verdade, acabou que fugiu porque a moto dele tava, né, atrasada, né, o documento atrasado, enfim, não era habilitado. Uma série de infrações ali administrativas de trânsito, né? Então, a gente fez, fizemos os procedimentos, eita, quase não sai, né? Fizemos os procedimentos, e aí recolhemos a moto, que é o CTB, né, manda recolher, enfim, a gente vai prevaricar, né, gente? E aí fizemos todos os procedimentos administrativos, mas foi muito interessante essa abordagem, porque foi a primeira abordagem, então é inesquecível. A minha primeira abordagem já teve ali o recolhimento de uma motocicleta, mas não só a questão do recolhimento, sim, das infrações administrativas, os autos de infrações que a gente lavrou, mas foi o acompanhamento tático. Foi emocionante, né, a gente lê com a sirene, mandando o cara parar, o cara não parava e tudo, a gente seguindo atrás, até que, né, eu acho que ele escorregou numa moto, caiu, enfim, e a gente fez a abordagem. Então, gente, brincadeiras à parte, né, a gente fez a abordagem no padrão, e aí, o que aconteceu? Fizemos todos os autos de infrações, e aí depois a gente continuou nossas rondas, fizemos fiscalização, comando de fiscalização de hebreguês, autos de infração, enfim, foi um plantão, tirando essa situação, foi um plantão mais tranquilo pra gente fazer esse reconhecimento. E você, com certeza, vai viver isso, gente, porque você vai se adaptar aos primeiros plantões, normalmente, é pra você fazer conhecimento, e aí, no meio do reconhecimento, vai acontecer uma alteração dessa, você vai pegar alguém embriagado, você vai pegar algum acidente, você vai fazer algum auxílio ao usuário, você vai fazer, de repente, algum acompanhamento tático, pra que, realmente, você possa ir pegando a manha, né, e no dia a dia, muitas ocorrências, né, essa daí foi só o início, né, de lá pra cá, muitas ocorrências, né, na parte criminal, na parte, enfim, de infrações administrativas, missões e operações, e eu vou estar sempre trazendo aqui conteúdos pra motivar você, falando principalmente aí da rotina dentro da atividade operacional, enfim, dentro do motociclismo. Então, pra você que não quer perder nada, pra você que quer viver essa realidade também, já se inscreve aqui no canal, porque nós vamos ter vídeos novos toda semana aí, pra te ajudar a entrar dentro da polícia, pra fazer você também estudar pra concursos públicos, seja tribunal, seja polícia, cursos fiscais, administrativos, enfim, vou poder te ajudar aqui com muitas rotinas, tanto na polícia como no tribunal. Beleza, gente? Quem quiser me seguir, o meu Instagram é arroba bymatheussantos, todos os dias eu tô por lá com muitas dicas e motivação. Beleza, gente? Tamo junto, eu volto aqui pro meu cafezinho, ó, bora vencer, valeu!